Tivemos uma votação nesse canal e por unanimidade, Fridelena deveria voltar aos fundos dos vídeos. Por favor, foque em mim, eu foco nessa bolinha de pia ou não, senão eu fico aqui falando sozinha. Hoje o vídeo é bem diferente, esse é um canal de relacionamento, comportamento, lifestyle e por que não inserir um pouquinho de educação financeira, né? A gente bate muito nessa tecla, eu falo muito com vocês a importância da gente ganhar dinheiro, da gente cuidar do nosso dinheiro e não ficar colocando as pessoas que têm dinheiro como vilãs do mundo, né? Que conquistam tudo. As melhores mulheres, os melhores homens e por aí vai. Isso tudo é crença limitante, quem tá afim de arrumar um provedor vai arrumar um provedor que quer ser um provedor. Não tem a ver com a gente, tem a ver com os outros. A gente focando no nosso, tudo se resolve. Por isso hoje eu trouxe pra vocês as coisas que eu faço com o meu dinheirinho, tá? E vai ser meio que uma lição de casa, tá? Esse vídeo pra vocês fazerem aí nas finanças de vocês também. Se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato, muito bom ter você aqui me assistindo, tá? Então comenta um pouquinho sobre você, de onde você é, como é que você lida com as suas finanças. Eu sou muito cuidadosa com o meu dinheiro, eu sou economista. Então eu sempre tive uma noçãozinha assim de grana, mas a minha consciência financeira veio mesmo assim no ano passado, tá? Enfim, isso é conversa pra outro dia. Talvez no Instagram a gente converse sobre por que que eu comecei a cuidar do meu dinheirinho. Mas tem... Ah, é muito assunto por trás. E eu continuo com essa mão aqui quebrada. Deu uma porrada na luta, quebrei a cabeça de alguém e o meu punho, obviamente. Então vamos lá, separei cinco técnicas infalíveis by Letícia Secato que eu uso e eu acho que vai funcionar super aí na sua casa, no seu comportamento financeiro também. Você é sozinho ou você divide sua grana com família, ajuda em casa os pais, enfim, como é que é aí a questão financeira da sua casa? Se você dividir o dinheiro com mais alguém ou se você depende de alguém, enfim, chama essa pessoa pra ver esse vídeo também ou encaminha esse vídeo pra ela, tá? Ah, e se inscreve, né? Obviamente, ativa as notificações, comenta, curte. Olha a Frida se lambendo, é por isso que eu não gosto de... Ô, Fridelena, você rouba a cena, minha filha. Olha o olhar dela, dá uma focada. Fridelena, foca nessa cachorra produção. Ninguém merece. Vou começar dos cinco porque o primeiro é o must have, o mais importante de todos, beleza? Tomar um chá, né, enquanto a Frida se coça. Número cinco, revise todos os seus gastos do último mês. Você vai pegar um papel ou uma planilha, eu não sei como você funciona melhor. Eu funciono super no papel e aí só depois eu passo por uma planilha pra eu não perder nunca, né, obviamente. Mas esse lance de revisar os seus gastos do último mês é pra você ver o que você tá pagando de cartão de crédito, o que você tá pagando de, sei lá, aplicativos, canais, não sei. Quanto que você tá pagando na sua internet, quanto que você tá pagando no seu telefone. Dentro do seu cartão você gasta mais com Uber, gasta mais com lanche, pra você ter consciência de onde tá o seu dinheiro. Lembra que você é o centro da sua grana, certo? Então você, ó, tudo isso gira em torno de você. Se imagina uma pizza, assim, e vai colocando fatias, né, Uber, uma fatia muito grande, lanche, outra fatia, e vê o que você pode mudar, tá? E aí entram várias coisinhas pequenas. Eu sou super contra o extremismo financeiro, né, o que que é isso? É tipo assim, ah, eu amo ouvir música, eu acordo, escuto música, eu vou pra academia escutando música, eu durmo escutando música, só que aí eu quero economizar e vou parar de pagar o Spotify, o Deezer, que seja. Eu acho que não, porque se é uma coisa que faz muito sentido pra você, você só vai sofrer com isso, tá? E, sei lá, 15 reais não vai te deixar milionário. Claro, vai fazer você economizar de pouquinho em pouquinho, mas pensa no bem-estar. Então, dê uma olhadinha pras suas contas, com esse olhar, assim, isso me faz muito feliz. Por exemplo, eu tava pagando o Amazon Prime, que eu tenho a Alexa, né, porque quando eu converso com ela, eu falo, Alexa, toca música tal, ela vai tocar direto do Amazon e não vai ter propaganda. Depois eu por aí e pensei, cara, mas o Amazon não tá me fazendo tão feliz assim, porque é só eu pedir pra ela abrir o Spotify, porque o Spotify está nas minhas playlists, então, pra que eu vou pagar duas coisas? Aí eu parei de pagar. E aí você pode revisar várias coisas. Uma dica aqui é que você revise não só as coisas que você tem gasto, né, tipo, muito lanche, muito Uber, muitos aplicativos, mas também você revisar aquilo que você pode trocar. Por exemplo, se a sua conta de internet tá muito cara, obviamente existe alguma outra operadora que faz mais barato pra você, ou a sua própria operadora pode fazer mais barato pra você, porque sempre tem um combo multi, não sei quantos mil megas, e você tá ali pagando o dobro pela metade de megas. Então, liga lá pra sua operadora da internet, do seu telefone, diz que você vai cancelar se não melhorarem pra você, depois você me conta, porque com certeza vai cair aí o preço das coisas. E isso sim vai fazer diferença, porque se você colocar no papel o tanto que você paga, né, mês a mês e o quanto vai economizar, no final você já economizou um dinheirão. Então faz isso, revisa tudo, elimina o que dá pra ser eliminado, realoca o que dá pra realocar, se você usa banco, né, os bancos de hoje em dia que cobram muitas taxas, você pode mudar pra um banco digital. Podemos falar também sobre as coisas que eu uso, onde eu invisto, enfim, se vocês gostarem desse tema, né, obviamente. E vou tentar ser sucinto nesse vídeo, mas é difícil porque é um assunto que eu gosto muito, viu, de verdade. E aí tá, você fez o número 5, que é você avaliar o que você gastou no último mês pra que você possa, né, dar uma equilibrada aí nos seus gastos, aí a gente entra no número 4, que é Mantenha a rotina de todo último dia do mês, olhar quanto você gastou. Então todo dia 30 ou 31, eu paro e olho quanto que eu gastei, né, caramba, eu gastei 5 mil reais e no mês passado eu gastei 7, hum, tô gastando menos, ou o contrário também, né, gastei 7, mês passado eu gastei 5. Onde foi que eu gastei? O que que eu posso mudar? Como eu posso fazer diferente? Você vai tendo consciência financeira, ainda mais no mundo onde existe cartão de crédito, né, que é uma ilusão de dinheiro, é um dinheiro que você não tem, mas você acha que tem, muitas vezes. Então isso é legal. Sabe uma dica boa? Eu uso o cartão de crédito do Nubank, e aí eu consigo ajustar o limite pra cada momento da vida, assim, sei lá, se meu limite é 10 mil, mas eu quero que ele seja 5, eu vou lá, diminuo. Se ele é 5, eu quero que nesse mês ele seja 1 mil, vou lá e diminuo. Assim, eu não extrapolo aí nos gastos, mas sempre olho quanto é que foi que eu gastei, e olho cada coisinha, assim, como que eu faço isso? Eu tenho um caderninho que eu vou anotando, condomínio, energia, blá, 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 blá. Energia varia muito, né, gente? Nossa, janeiro minha energia veio uma fortuna que tava a bandeira vermelha. E aí no final do mês eu passo tudo pra uma planilha, que eu tenho essa planilha, ela já é automatizada, ela já vai calculando tudo bonitinho e tudo mais. De repente, se vocês curtirem, eu posso liberar essa planilha, colocar num link compartilhável aí, pode ajudar vocês. E aí vem o número 3, que é super... Ai, tá difícil fazer assim, ó, porque eu não consigo girar o punho. Eita, vem o número 3, que é super complementar ao número 4, que é não se iluda com o cartão de crédito, meu amigo. Se você ganha R$1.700 e tem um cartão de R$1.700, tá muito errado, tá? Tá muito errado. Você não pode gastar um dinheiro que você não tem. Ai, Letícia, mas eu vou fazer uma compra, que é um fogão pra minha casa, eu vou dividir em 10 vezes. Ok, tudo bem, eu entendo. O problema é você ficar gastando descontroladamente, tá? Achando que você tem esse dinheiro. Você só tem esse dinheiro se você receber esse dinheiro. Então, o cartão de crédito, ele dá pra ser usado de uma forma muito inteligente, né? O meu, por exemplo, ele acumula pontos que depois eu consigo abater nas minhas compras. Então, eu faço questão de comprar tudo no cartão de crédito. Mas eu tenho consciência de quanto eu tenho, né? Então, eu não vou fazer dívida pra daqui a 10 meses que eu não sei nem como que eu vou pagar. Vocês entendem a diferença? Número 2 é uma dica aí que pra galera que vivencia já o mundo das finanças, que são seguidores de Tiago Negro, já vai saber. Que é monte o seu fundo de emergência ou a sua reserva emergencial, enfim, seu montinho embaixo do colchão que não é embaixo do colchão, né? O que é o fundo emergencial ou reserva de emergência? Cada um usa uma nomenclatura que quiser e que achar que tem mais a ver com sua vida. Nada mais é porque você tem um dinheiro guardado pra caso aconteça alguma coisa, você esteja resguardado. Então, a dica, né, da galera de finanças é o seguinte. Você que tá me assistindo, você trabalha de carteira de trabalho, caso você esteja desempregado, tudo bem. Como é que foi o seu último trabalho, tá? Mas pra quem tá trabalhando também, você trabalha de carteira assinada, né, que é CLT, ou você é um autônomo. Eu sou considerada uma autônoma, eu não tenho chefe. Eu trabalho pra mim, tá? Comenta aqui pra eu saber se você é CLT ou se você é autônomo, tá? Se você é CLT, a reserva de emergência precisa ser 6 meses de vida, ou seja, quanto que você gasta em média. Letícia, eu gasto em média 2 mil reais, então você tem que ter 6 vezes 2 mil reais guardadinho em algum fundo sem risco, né, uma coisa ali pra deixar rendendo, pra caso aconteça alguma coisa, você está resguardado, tá? Já o autônomo precisa ter 12 vezes o valor gasto em média no mês. Então se você gasta 2 mil reais, mas é autônomo, você precisa ter 12 vezes 2 mil reais, tá? Bem guardadinho aí no fundo, pra caso venha um vírus muito louco, pra caso sua empresa quebre, qualquer externalidade que aconteça, você não vai ficar em pânico, você não vai ficar desesperado ou desesperada. Você vai ter aquele dinheiro ali guardado justamente pra isso, é uma reserva de emergência. E o último é o mais legal, que eu acho que foi o que virou a chavinha, assim, que eu fiquei mais centrada, assim, no meu dinheiro, nos meus propostos e tudo mais. O número 1 é meta de valor de riqueza e percentual de sobra. Eu tenho uma planilha que ele mede a minha riqueza, então é assim, ó, dá pra vocês fazerem aí. É uma planilha que tem valor, aí tem Banco do Brasil, Nubank, Caixa, XP, enfim, você coloca quanto que você tem de valor em cada conta, tá? Eu tenho 20 reais no Banco do Brasil, 100 reais na Caixa, mil reais na XP, um exemplo. Aí você tem o valor final, que é o valor da sua riqueza. riqueza. O que é isso? O que é o valor da sua riqueza? É quanto você tem de dinheiro hoje. Aí você fica assim, mano, hoje eu tenho 5 mil reais de riqueza? Ah não, eu quero aumentar. Aí no mês que vem você vai fazer a mesma coisa, pra ver quanto a sua riqueza está aumentando mês a mês, tá? E aí nisso você vai ver o percentual que você tem de sobra, porque a sua riqueza vai aumentar cada vez que o seu percentual de sobra aumentar também. Então você visualizando quanto você tem de riqueza, colocando uma meta, né, tipo assim, eu quero chegar em dezembro com 30 mil reais nessa planilha aqui de riqueza. Você vai ter muito mais disposição e propósito pra usar o dinheiro ao seu favor, porque é isso que faz sentido na nossa vida, né? Quando a gente fica sem dinheiro, cara, é muito ruim. A gente fica meio que desesperado, né, parece que a gente está apagando incêndio. E aí a gente trabalha pro dinheiro, né, o dinheiro que trabalha pra gente. Puder ajudar vocês em alguma coisa a mais sobre finanças, né, pode deixar aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale sobre. Eu não sou expert, tô longe disso, tô só passando o que eu faço com o meu dinheiro, tá? Eu gosto muito de dizer sempre que eu não vim de uma família rica, porque às vezes as pessoas têm a crença limitante disso. Eu não vim. Tudo que eu construí, eu construí mesmo porque, ó, suor e apoio de vocês, tá? Mas o que eu posso indicar hoje, certamente, é o canal do Tiago Nigro. Eu consumo muito o canal dele, já fui aluna dele também de mentoria. Existem vários livros aí de educação financeira que vocês podem ler. Todos são bons, todos têm algo a agregar. E eu também tô aqui pro que vocês precisarem. Então comenta aqui se vocês gostaram e comenta com a hashtag Fiquei até o final e tô rico. Pra eu saber quem ficou até o final. Um beijo! Tchau! No próximo vídeo a gente volta a falar de relacionamento. Eu prometo.